Secretário de Limpeza Pública do nosso município, Zacarias Albuquerque, que veio conversar conosco sobre o projeto lançado ontem no Jardim Aeroporto, sobre a coleta, isso mesmo? A eco ampla, perdão, a eco ampla do nosso município. Zacarias, obrigado pela presença mais uma vez no nosso programa. Como é que é o eco ampla? Bom dia. Bom dia, bom dia ao Vitor, ao Grande e a todos os telespectadores da TV Eleitoral. Eco ampla, tem a ver com a ampla? Tem a ver com a ampla porque é a mentora, é a condutora e responsável, responsável mais diretamente, pelo projeto de coleta seletiva e reciclagem dos materiais reciclados que nós temos no dia a dia, na nossa empresa ou nas nossas casas, como plástico, papéis, latas e vidros. Mas eles não fazem o eco ampla só, eles fazem com participação e apoio de prefeituras. Nós somos o sétimo município do estado do Rio, tudo começou em Niterói e agora nós estamos aqui em Campos, já desde o mês de março, quando a gente implantou, por uma sugestão nossa, lá no condomínio Recanto das Palmeiras, o maior condomínio de Campos e ontem nós abrimos o segundo posto com perspectiva de abrir mais dois para fechar aqui esse ano de 2012 com quatro postos, onde não só moradores lá do condomínio ou moradores lá do Parque Jardim Aeroporto, mas também todo o entorno e todo qualquer cidadão que quiser se cadastrar nessas unidades, é só levar sua conta de luz, ele vai se cadastrar, ele vai depois levar as garrafas PET, as latas de alumínio, latas de Flandes, vai levar papel, papelão e vai fazer a troca. Vai trocar por um bônus, esse bônus corresponde a um valor a ser descontado na sua conta de luz. Legal, isso é através de um cadastro? A conta de luz é o documento base e aí no momento da conta de luz o participante recebe um cartão e nessas unidades, nesses postos, você tem uma balança e tem também um equipamento, um computador com internet e que faz o registro através desse cartão dos créditos que a pessoa está ganhando de bônus para ser descontado na sua conta de luz. Então, uma iniciativa, primeiro, fazer coleta seletiva é algo importante para o meio ambiente, para o planeta, isso é algo que se fala já há mais de 20 anos, da importância, da necessidade de se fazer coleta seletiva, de se fazer reciclagem. Agora também é lei, é lei federal, é lei municipal, onde tem coleta seletiva, os cidadãos ou as empresas têm obrigação de separar o seu lixo daqueles recicláveis, daquela parte orgânica, mas o Eco Ampla é mais do que isso, você fazer o que é dever ético para a preservação do planeta, você fazer o cumprimento de um dever legal e ainda ganhar bônus, aí fica bom demais. Não, sem dúvida. Aí, no caso esse do Jardim Aeroporto, nós teremos outros locais já na agenda? Olha, nós já fechamos os dois próximos postos para o ano de 2012, que é na Praça Nilo Peçanha e também na Praça da República. Nós vamos funcionar sempre de 8 às 12. É onde nós estamos disponibilizando, e aí a nossa contrapartida, o espaço público e um funcionário ali da administração dessas praças maiores, como é o caso do Jardim Aeroporto, Nilo Peçanha e Praça da República. E, então, esse funcionário é que vai receber, vai pesar, vai fazer o cadastro, para que as pessoas possam ter esse bônus na sua conta de energia e fazer coleta seletiva e fazer reciclável. Ô, Zacarias, como é que está, ele está falando de coleta seletiva, como é que está aquela coleta dos materiais de informática? A secretaria está recebendo ainda? Continuamos lá com o nosso único posto que nós temos no município, na sede da secretaria, onde recebemos computadores, os CPUs de computadores, no breaks e impressoras. Sim, monitor. Monitor, monitor não. É porque nós estamos fazendo esse projeto com o apoio de uma empresa de reciclagem, sediada aqui em Campos, uma microempresa de reciclagem, que pega esse computador e faz o desmantelamento. Desse desmantelamento, ele tira aquele plástico, é um plástico diferenciado, que serve para fazer, me fugiu aqui, a destinação desse plástico. Tem lá a parte metálica e alguns componentes que ainda estão em condições de uso, ele acaba fazendo uma separação e fazendo uma doação para uma outra pessoa, que acaba montando alguns computadores a partir desses componentes servíveis que você tem no computador. Ele separa, na verdade, porque o CPU acaba separando tudo e dando destino a cada coisa. Então, o pequeno, a pessoa física, o cidadão que tem um computador, que quer fazer a coisa certa, até porque não pode colocar isso na quadra do lixo, que o caminhão compactador tem dificuldade de fazer essa operação de triturar um lixo com essa dureza de um computador. Então, essa pessoa pode e deve levar até a sede da secretaria durante todo o dia, de 7 às 17 horas da tarde, e entregar-lhe seu computador, seu no-break, seu impressor. Uma empresa que tem um volume grande, nós fazemos essa intermediação com a empresa, até para que a empresa possa coletar ou entregar lá diretamente na recicladora, que é a nossa associada nesse projeto. Muito bem. Vamos falar sobre mutirões. Segue um agendamento, o mutirão da limpeza. O que significa esse mutirão da limpeza em dos bairros? Olha, o serviço público de limpeza, ele tem a coleta de lixo, que é a mais antiga, a mais tradicional. Tem coleta do lixo hospitalar, que é o lixo da saúde, é um lixo perigoso. Hoje, aqui em Campos, é tratado. Esse serviço contempla ainda varrição, que não são em todas as ruas do nosso município, impossível, não só em Campos, por se tratar do maior município do estado do Rio de Janeiro, mas em qualquer cidade. Nunca você tem varrição em todas as ruas, porque a varrição é para aqueles grandes corredores, são para os eixos comerciais. Então, você tem os serviços de varrição, você tem os serviços de operação e manutenção do aterro da Codim, do aterro de Conselho de Josiano, da usina de Santa Marca. E você tem esses mutirões que fazem um serviço complementar, que a gente chama, uma terminologia da teoria da limpeza, são os serviços complementares. Que é você fazer uma roça, aquela tiririca, aquele matinho, aquela vegetação, que a gente chama vegetação rasteira, que nasce em uma calçada que não tem uma pavimentação adequada, que nasce entre a guia do meio frio e a caixa da rua. Então, você roça essa vegetação, a gente faz a raspagem da areia, da terra que acumula por chuva, acumula pelo fato de muitas áreas da cidade não terem uma calçada, o passeio sem nenhum pavimento. Então, você tem aquela areia que vai, a terra, a areia que vai para a rua, a gente limpa os bueiros e a gente faz a pintura do meio frio. Então, esse mix que a gente chama de mutirões de capina. E esses serviços são levados semanalmente a uma média de 20 comunidades. Para você ter uma ideia, essa semana nós estamos finalizando a grande travessão, que vai do 13 até lá ao Arraial, passando pelo bairro do Santuário, loteamento amendoeiro, o bariri, o centro de travessão. Então, vamos lá, em travessão. Estamos em Conselhão de Josina, entrando amanhã. Nós vamos ter a inauguração de uma praça, então a gente antecipou o cronograma de lá. Aqui em Guarulhos, nós estamos ali, toda aquela área ali do Parque São Silvestre até o Novo Eldorado, nós vamos até o Terra Prometida. Aquela área ali foi contemplada com o projeto do Bairro Legal. Então, isso é muito bom para a limpeza, você ter todo aquele conjunto de ruas, as calçadas pavimentadas, ruas asfaltadas, enfim. Então, estamos lá essa semana fazendo ali São Silvestre, Novo Eldorado, Vila Industrial, conjunto da Codim e o Jardim Sease, Novo Eldorado. Estamos aqui também naquela região que nós chamamos da Grande Penha, finalizando ali também, pegando ali Bela Vista, Parque Angélica, Moradas da Penha, finalizando toda aquela região que nós chamamos da Grande Penha. Então, a cada semana o mutirão está presente em uma média de 20 comunidades. fazendo um serviço, esse serviço que eu coloquei aqui, fazendo serviços que são clássicos deveres de um poder local. Agora, e onde entra o cidadão? Essa é uma discussão que eu gosto sempre de provocar. E onde entra o cidadão? Na conservação da limpeza, né? Porque você vê cenas absurdas, né? O caminhão de lixo acaba de passar no bairro. Isso tem acontecido em algumas ruas que eu já vi, do bairro legal, ou até mesmo dos conjuntos das casas, do Morar Feliz, né? Tudo ali asfaltado. Domingo eu tive... Domingo foi uma das coisas que eu falei, Zé Cadence, que eu tive aqui no Jockey, conhecendo ali o Morar Feliz, e a quantidade de sujeira que estava na rua, algo impressionante. Qual bairro? Aqui no Jockey, o Morar Feliz do Jockey. Tem uma semana que o mutirão passou por lá. Não era assim, não era uma concentração. Aqui está uma concentração. Assim, a rua toda, no geral, a rua fora a fora. Falei, gente, o que está acontecendo aqui? Eu vi muitas obras de construção de muros, né? Porque as casas têm uma círca. As pessoas que querem uma segurança melhor estão fazendo muro. É, coloca areia ali na rua, coloca brito, coloca cimento. Mas há também, isso é objeto de preocupação, até de discussão dentro desse grupo de trabalho que está fazendo a gestão do Morar Feliz, através da Secretaria de Família. Nós estamos discutindo essa questão, porque a coleta de lixo passa ali três vezes por semana. Eu já vi em alguns bairros, o caminhão acabou de passar, o cidadão vai ali naquela faixa de franja de terreno, que sempre fica nessas obras, né? E a Prefeitura vai fazer ocupação nessas áreas com reflorestamento, hortas comunitárias, bosque, pequenas praças. Ele vai ali e joga o lixo dele, sem nenhuma preocupação. Então, é essa conservação, é essa participação que a gente precisa de cada munícipe, de cada cidadão. Respeitar o horário da coleta, não jogar lixo na via pública, não jogar lixo em um local privado, um terreno particular de ninguém, para que a gente possa ter uma cidade limpa. Essa conservação, essa participação é essencial nesse sentido. O poder público tem uma missão, tem um conjunto de atribuições que ele tem que fazer. Agora, você tem que fazer a coisa certa, né? Se você tem um computador, você não vai jogar ali no terreno da esquina, você vai levar na secretaria. Se você tem uma empresa, tem algum resíduo, você tem que saber o que fazer com o seu resíduo, porque acabou-se aquele tempo que, olha, bota tudo no saco, ou joga tudo aqui na frente da casa, isso é problema da Prefeitura. Não, não é mais assim. Deixou de ser. Deixou de ser, porque a legislação mudou, nós temos uma série de restrições em relação à destinação desses resíduos. Agora, você destacou um assunto que eu até ia abordar. Quando você tem outros projetos como Bairro Legal e Meu Bairro Show, você dá uma certa mexida nesses bairros. De certa forma, quando você... Eu percebi isso lá pela minha rua, a rua lá de casa, o meu bairro Show passou. Asfaltou, enfim... Ah, Bairro Show, Pequária. Pequária. E você percebe as pessoas motivadas a ajeitar a sua calçada, a frente da sua casa, coisas desse tipo, e dentro dessa parte de limpeza também. Isso acaba facilitando, de certa forma, o trabalho de vocês? É verdade. Não, primeiro, as cidades que são mais limpas, que têm as ruas mais limpas, são aquelas cidades onde você tem mais passeios públicos pavimentados. Não tenho dúvida disso. A gente já vê algumas cidades aqui no Brasil, onde existem calçadas em todas as áreas, praticamente, dos bairros, na área central da cidade, e isso ajuda em muito, porque aí você não tem aquela areia que vai para a rua. Você coloca um asfalto, e aproveitou muitas vezes que no bairro Legal coloca calçada, então, limpeza atrai limpeza. E também um projeto de urbanização, de embelezamento, de arrumação de uma rua, de uma comunidade, atrai também essa vontade de fazer com que aquele quarteirão, aquela rua, fique realmente um aspecto melhor. Então, uma coisa vai puxando o outro. Por que você tem, quando você vai em uma rua, lá em um cantinho de um bairro, aquela rua ali só tem um calçamento, não tem calçada, tem um terreno baldio, aí vem um e coloca aqui um lixo, vem outro e coloca uma outra coisa. Aquela coisa, não é? Quer dizer, a urbanização ajuda muito a você ter uma limpeza melhor em qualquer cidade. Zacarias, obrigado pela presença, secretário. Parabéns pelo trabalho, volta outras vezes. Muito obrigado. Deixar um abraço aqui para todos os seus telespectadores e agradecer mais uma vez por poder estar aqui junto com vocês nesse programa aqui, programa leve, programa inteligente. Obrigado. Conversamos com o secretário de Secretaria, Empresa Pública, na verdade, Zacarias Albuquerque, veio conversar conosco sobre o Eco Ampla, que começou ontem aqui em nosso município. São 8 horas e 42 minutos. Eu chamo o intervalo comercial, o Valdo já, ou saia daí. Estamos apresentando De Olho na Cidade. Oferecimento ISEC. Acesse o site www.isec.psc.br e conheça nossos cursos. E distribuidora Montalvão. Fornecimento de produtos de limpeza, cereais e cesta básica. E aí E aí